Mas quem também tomou uma senhora saraivada ali, que a gente gosta muito, a humilhação tem que... Toda humilhação para Lava Jatista é pouca, né? É o Deltan Dallagnol, que foi, tomou uma do Guilherme Boulos inesquecível para começar os trabalhos ali, né? Da câmera, para ele entender o que ele vai passar nos próximos quatro anos, né? O Deltan Dallagnol, Lava Jatista, junto com a Rosângia também, que foi candidata e eleita a deputada federal. Temos o Sérgio Moro ali no Senado e o Boulos foi cirúrgico naquilo que falou sobre o conluio da Lava Jato, né? Então vamos ver aqui o que fala Guilherme Boulos muito bem, representando aí todo mundo que detesta esse sujeito chamado Deltan Dallagnol. O moço do PowerPoint. E o Boulos, tem o Eduardo Bolsonaro. Olha essa turma aí, Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambé, eu acho que aqui em Cataguiri, do lado do Deltan, o Carlos Jordi aqui na frente, o Boulos eu acho que está do lado do Sargento Isidório. Legislação, hein? Sr. Boulos, o senhor afirma que... Eu não aguento, Helder. Não aguento também. Não aguento, cara. E eu gosto da sua voz, mas assim, a voz do Dallagnol. Porra, Sr. Boulos. Parece personagem de desenho animado. Sr. Boulos, Sr. Boulos, você disse aqui que tem um conluio. Sr. Boulos, o senhor afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público. Me surpreende, inclusive, que o deputado Dallagnol insista no questionamento do conluio que ocorreu entre Ministério Público e Judiciário, depois da operação Spoofing, deputado Sola. Depois do que a Vaza Jato mostrou até horário de coletiva de imprensa. Eles combinavam juntos. Era tudo. O momento da sentença, quem ia ouvir, o promotor dava conselho para o juiz, o juiz dava conselho para o promotor. Pelo amor de Deus, se isso não é conluio, chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. O deputado Dallagnol está acostumado com o procedimento que ele fazia em Curitiba, que ele era xerife. Ele mandava, desmandava, apresentava PowerPoint, falava o que queria, depois desfalava. Aqui não. Aqui não, deputado Dallagnol. Aqui vai ter que seguir regra. Aqui tem que seguir regimento. Não fala a hora que quiser, do jeito que quiser. Eu fico me perguntando por que tanto medo do Tacla Duran. Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações que tiver, outros podem ter. Um achar que ele é bandido, outro achar que ele é não sei o quê. Qual é o problema de ouvido? Trazê-lo aqui para que ele pudesse falar. É um medo. É a necessidade de fazer uma blindagem. Boulos essencial, essencial nesse parlamento que tem muita gente ruim, mas felizmente tem uma galera que se salva aí, ouviu, Marco Feliciano? Não, mesmo nível não. Olha o nível do Guilherme Boulos, olha o nível da Melchiona e compara com o nível do Deltan, compara com o nível do Bilinski, do Eduardo Bolsonaro, que não é a mesma coisa, amigão. Mas não é mesmo. Você tentou amenizar, passar ali um paninho, mas não é a mesma coisa. Você sabe que não é. No fundo, você sabe que não é. E o Deltan levou. O Sérgio Moro não levou a lapada nessa semana, mas o Deltan levou. Em contrapartida, está valendo. É verdade, ficou faltando, hein? Ficou faltando, ficou faltando. Ficou faltando. É, que triste, né? Mas essa aí do Deltan já está valendo, está ótimo. Boa lembrança, Guilherme Boulos. O Deltan já é como xerife, mandava e desmandava ali na Lava Jato. Aqui não! Aqui não. Aqui não. E aí não é o mesmo, entendeu? Aí não é o mesmo. Porque além da esquerda, eles têm inimigos na direita também. Aí eles não se criam mesmo. E, ó, agora eu entendo, viu, Guilherme Boulos? Porque, ó, o Deltan ama você. Nós também.